Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja bem-vindo. Esse é o Espaço Feminino. Você ligou na TV Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil. Você fez a escolha certa. Que prazer poder entrar na sua casa e com prazer lhe recebo aqui também. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre o papel dos avós na família. E pra conversar aqui comigo tem uma galera muito legal. Primeiro, Marta Mobarak, que é psicopedagoga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos fazer uma troca legal. Legal. Também, Carla Dalolio, que é pediatra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Na cozinha e na Mara Bastos. Ela é confeiteira e hoje ela vai nos ensinar a fazer pudim de Maria Mole. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O prazer é meu. Difícil? Não. Rápido. Com certeza? Bem prático. Lembrando que agora a gente tá aí no meio da tarde. Tá começando a bater aquela fominha. Tá aí uma dica boa pro cafezinho. Com certeza. É bem rápido. Se você se interessou por essa receita, fica ligado que já já a gente vai aprender a fazer esse pudim de Maria Mole. Mas antes de começar o bate-papo, eu queria chamar você aí que tá em casa pra participar do Espaço Feminino com a gente. Nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós temos um contato de WhatsApp, se você preferir mandar sua sugestão por lá. Código 21 981 51 0069. Código 21 981 51 0069. Se você curtiu esse programa, gostaria de indicar pra alguém, entre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. Lá você vai encontrar esse, bem como todos os outros espaços femininos anteriores e a grade completa de programação da Boas Novas. Então não tem desculpa pra não entrar lá, entrar, se inscrever, compartilhar, curtir. O Espaço Feminino é feito com a sua sugestão e a gente conta com a sua participação agora no ar e também depois que o programa terminar. Na música nós temos o Juninho, seja muito bem-vindo, Juninho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, aqui participando desse programa. E você também já está mais do que convidado para participar do Boas Papo com a gente. Com certeza. O Juninho vai estar aqui cantando músicas do CD dele, Geração Salva, é isso, Juninho? É isso mesmo. Fala um pouco pra gente do teu ministério, desse CD, como é que funciona? Então, eu já estou no ministério há 10 anos e eu tinha uma banda e agora recentemente eu estou com esse novo trabalho, esse novo projeto, esse CD solo e lançando agora pela RG Gospel, que é a gravadora do Raul Gil. Então, recentemente fez o lançamento lá no programa e agora estamos fazendo trabalho de divulgação nesse trabalho pelo Brasil todo e levar a palavra de Deus para todos os lugares. Agora, não tive como não notar esse sotaquezinho peculiar, de onde é que tu vem, Juninho? É lá do Paraná. Ah, terra boa. Um abraço para o Paraná assistindo aí a Boas Novas, vocês são especiais e é por vocês também que a gente está aqui 24 horas transmitindo Jesus. Então, vamos ouvir esse lançamento que é o Juninho em carreira solo pela RG Gospel, é isso? Música Tudo Que Tem Fôlego, do CD Geração Salva, o espaço é todo seu. Obrigado. Música Ele é forte, poderoso, deu-me ajudar Já venceu o inimigo em... Música 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 Daremos louvor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Louve, louve, louve Louve Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Não vou ficar aqui parado Aqui não é o meu lugar Eu vou seguir o meu caminho O evangelho anuncia Um alto preço já foi pago Em minha vida lá na cruz Não sou o escravo do pecado Eu tenho a marca de Jesus Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Daremos louvor Tudo que tem fôlego louco é o Senhor Com nossas mãos levantadas Daremos louvor Daremos louvor Voltamos com o Espaço Feminino E hoje estamos falando sobre o papel dos avós na família Mas antes da gente começar esse bate-papo Eu tenho um recado pra você aí Que é vó Pronto Já que a gente está falando de vó Você que tem uma criança Ou um adolescente em casa Vocês lembram que eu já conversei com vocês Sobre o Cross? Então É uma parceria da Boas Novas Com a Unc Filmes E está saindo Um novo produto aí Depois de Cross e Três Palavrinhas Chama Missão Arpa Dá uma olhada nesse trailer E você vai entender melhor do que eu estou falando Encontramos Meu Deus Ela mesma E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Uhul! Podemos fazer de novo? Por favor! Por favor! Esse é o Missão Arpa Um musical aí Que tem como objetivo ajudar as crianças e adolescentes a relembrar e aprender os hinos da arpa Tá muito legal, ritmos diferentes, todo um enredo Se eu fosse você, eu não perderia E se você quer saber um pouco mais sobre Missão Arpa Entra lá no Youtube Procura por Missão Arpa Você deve encontrar os vídeos O CD já tá pronto nas lojas por aí E o DVD tá saindo no forno Fica ligado aqui na Boas Novas No Espaço Feminino Que assim que ele for Sair lá da gráfica, da prensa, da gravadora Enfim Estaremos divulgando aqui pra você Fica ligado E fica a dica do Espaço Feminino Bem, se você ligou a sua TV agora Mais uma vez estamos falando sobre o papel dos avós na família E eu tenho aqui a Marta, a Carla e o Juninho batendo esse papo com a gente Eu acho que o papel dos avós, eu acho que aumentou muito, né Deixou de ser só avó, avô é avó E virou quase que o ajudador de pai e mãe, né É Depende também um pouco, né Eu acho que assim Avó, mãe com açúcar Protege, ama Cuida Cuida da educação Mas não pode interferir no papel dos pais, né E assim, ajuda dentro do possível, né Eu acho que assim, tô sempre ali pra socorrer, né Eu acho importante a gente falar desse negócio de ajuda Porque a gente tem que entender que é avó Por que eu tô dizendo isso? Porque avó não vai ser pai, não vai ser mãe, primeiro ponto Segundo, avó não tem mais a idade do pai e da mãe Nem o pique do pai e da mãe Então a gente tem que entender isso também e respeitar, na verdade É verdade, eu acho que hoje a gente tá vivendo uma mudança, né Dos papéis na sociedade A mulher tá tomando mais destaque Mais tempo fora de casa, né Então acaba tendo que terceirizar um pouco esse cuidado Não só com a avó Às vezes com alguma pessoa de confiança da família Pra poder conseguir até trabalhar E trazer um pouco mais de qualidade de vida pra família, né E aí a gente tá vendo a avó tomando um destaque enorme Assim, eu como médica, às vezes a gente vê até a mãe Levando a criança em consulta Uma emergência Sabendo mais da rotina, às vezes, do que os pais Em virtude dessa nova realidade, né E até a criança tendo até um pouquinho mais de Referência Referência, intimidade, não sei É rotina, né É rotina, né Participa mais Convive, né Eu vi umas matérias uns tempos atrás Assim, dizendo que a expectativa de vida desses avós Aumenta a partir do momento que eles participam mais Da criação e da vida do neto É verdade isso? Eu acho que dá um gás, né E você começa Novos objetivos, né, Marta? Assim, acho que a pessoa acaba, às vezes, na terceira idade A gente percebe a pessoa um pouco Se deprime quando os filhos saem de casa Eles casam A casa fica vazia Aí a pessoa se aposenta Vai perdendo objetivos E eu acho que com a chegada das crianças Volta aquela alegria, função, trabalho E aí os avós ganham um novo papel A bagunça, o barulho na casa, né O barulho, aquilo que tava tudo paradinho ali É participativa, né, delas mesmo Dos avós também na rotina Das crianças De uma forma bem positiva Eu vejo como positiva Se não houver um abuso, né Dessa ajuda, desse apoio, né Eu acho que é bom Porque, assim, cria uma intimidade diferenciada Da criança com o avô E com esse mundo diferente aí Que a gente tá vivendo Intimidade tá em falta Sim As relações tão muito virtualizadas Se é que vocês me entendem As pessoas não se veem mais pessoalmente, né Se falam por mensagens E a partir do momento que um avô Que uma avó se sente útil De repente, a única vez numa semana Ou no dia que um filho ou um neto Vê um avô ou uma avó É nessa hora que precisa Num perrengue aí Que precisa de uma ajuda, né Então traz uma nova utilidade Pro avô e pra avó E ao mesmo tempo aumenta Essa intimidade, esse laço de família Sim, sim, com certeza Aumenta mesmo E, assim, só que tem um outro lado também Que é, eu acho que é a parte da A disponibilidade Você, né Você tem que contar Porque os avós, né Ajudam e tal Mas também tem que ver a disponibilidade Porque hoje, como a expectativa de vida Aumentou Aumentou Também aumentou o trabalho Os avós, né Nem sempre estão tão disponíveis assim Eu acho que é mais ou menos um Um acordo, né É, tem que ter esse acordo Mesmo porque a partir da hora Que os avós têm que trabalhar Pra manter E, claro Eles precisam se manter Porque tudo fica um pouco mais caro Quando você é idoso Mas ao mesmo tempo Qual é o avô que tem coragem De pedir dinheiro pra cuidar do neto, né Não existe isso Então a gente tem que ter essa sensibilidade Até pra não prejudicar, né Os nossos pais Os sogros e sogras na história Exato Uma parceria, né Em família, né É, uma parceria Já que a gente tá falando de papel De avó, gente Eu preciso dizer isso Eu imagino que vocês já sabem Eu já posso ter dito isso antes Pra eu poder estar aqui agora Fazendo o que eu estou fazendo A minha sogra está lá retaguarda Me ajudando com a minha filha Então um troféu pra senhora E se não fosse pela senhora Eu não estaria aqui Então Todos nós Meu agradecimento e honra Pra quem merece honra Ela é guerreira Só que assim Quando tá com a avó É tudo do jeito delas Mas eu acho fantástico isso Porque elas se entendem Sim E ao mesmo tempo Que, claro Eu não terceirizo a educação Da minha filha É regra lá em casa Se você está com a sua avó Quem manda É a sua avó O que ela disser É lei E acabou Pra também Não passar por cima Do avô, né Senão a criança também monta E ela perde limite Ela fica sem referência Então é importante Definir os papéis Mesmo que a pessoa A avó, o avô Ajudam muito na rotina Mas o papel da mãe Não pode ser deixado de lado Em nenhum momento Nem de prioridades É isso então O gancho já pra minha pergunta Qual seria E se existe um limite Pra essa relação Entre os avós e netos Eu acho que existe Um pouco de limite sim Eu acho que Esse limite esbarra No que os pais Entendem como educação Eles são filhos dos pais E não dos avós Então eu acho que você Até pode opinar Dar algum conselho Né Você Com a sua experiência Eu acho que você pode colaborar Mas você não pode Efetivamente Ordenar E nem Colocar a sua vontade Vira mais um filho Se for assim Além de você Já vem mais a criança Exatamente As realidades são outras São outras gerações Então novas perspectivas E até o objetivo do casal É um pouco diferente Do que foi dos avós Então tem que ter Toda uma dinâmica de respeito Mas é uma parceria Muito positiva Sem dúvidas Eu acho que isso é bacana E eu tive um pouco Dessa dificuldade não Porque quando a gente Tem criança Não nasce com manual E no meu caso específico A minha filha Teve muita cólica Então era pra quem eu corria Pra minha mãe Ou pra minha sogra Como é que eu faço Como é isso Como é aquilo Aquilo outro E aí vem aquelas famosas receitas De vô e de vó Pra tudo E o que vocês acham disso Tem valor? Não tem? Deve se seguir? Não deve? Existem muitas orientações Muito positivas Que vem da experiência De como acalentar De como dar o banho Da melhor forma De colocar pra dormir É uma transmissão De conhecimento Muito importante Dá uma segurança Até pra gente Muito, muito grande É assim Lógico que no meio De tantas rotinas novas A família vai ter Um perfil cultural Mas a gente também Tem que respeitar Cada região até tem seus hábitos E a gente vê muito Que hoje as pessoas Estão com acesso A informação muito maior Mas é um perigo Ao mesmo tempo Porque às vezes A internet orienta Uma determinada Questão Dá um banho De chá de picão Se o bebê tiver amarelo A vovó às vezes Até fala isso Mas a pessoa Ah, ia estar na internet E acaba seguindo Então você tem que ter Um cuidado Pra não prejudicar Até numa vontade De ajudar A intervenção Sem orientação Do pediatra Às vezes numa cólica Medicar Ou fazer um chazinho E o bebê ainda não está Na idade de um chazinho Então tem que ter Todo um olhar Assim, eu posso falar Da cólica Porque foi o meu caso Especial Na hora do desespero Tu praticamente Está topando tudo Pra resolver Aí eu tinha horas Que eu desesperava Eu falava Pelo amor de Deus Não é possível Que com uma medicina Tô avançada Não tenha nada Que eu faça Essa criança Parar de chorar Verdade E aí eu ligava Desesperada E a sogra Pelo amor de Deus Me diz alguma coisa Ela cólica Passa Aí eu Puxa Que consono Me dá uma mágica Me ajudou bastante Mas assim Às vezes No desespero Até isso ajuda A mínima coisa Que a gente possa Se agarrar Já é alguma coisa Já é alguma coisa Ela falou uma coisa certa O acesso à internet Nem sempre É positivo Você tem que saber Até filtrar Acho que Acesso à informação É alguma coisa Mas eu aprendi muito Com a minha filha A gente muda muito Depois que tem filho E depois que eu tive Na verdade Desde a minha gravidez Eu tomei uma postura De vou escolher uma médica E vou depositar Minha confiança Nessa médica O que essa médica Disser vai ser A verdade pra mim E eu vou seguir a risca Claro que não é Qualquer médica Isso leva um tempo Pra se criar Mas eu era Do jeito Primeira gravidez Se eu passasse Mas eu fosse pra emergência Se me passasse remédio Antes do remédio Entrar na veia Eu pegava meu telefone E falava Doutora Jussara Quero meter isso E isso na minha veia E aí Se ela deixasse Não pode botar Aí eu deixava Agora tu põe Mas eu levei isso Pra minha vida Por quê? Porque depois que a Ruth Nasceu Quando eu escolhi a pediatra Mesma coisa Então tudo passava Pelo médico Apesar de Claro Nunca desconsiderar A ideia O carinho E a consideração É a orientação Até da sogra E como a gente Tá falando Às vezes É só uma cólica Mas a sogra Ensina um jeito De colocar um rolinho De colocar melhor A posição No berço Então são até Uns macetes de vida Que ela foi descobrindo E foi evoluindo Sofrendo Com quatro netos Seis netos Você ainda tá no primeiro Mas ela já tem a sabedoria Então realmente Isso tem que ser bem assimilado E isso é importante Pra gente dizer Por quê? Porque o tema É o papel dos avós Na família Não é só na chegada do neto Então a gente Meio que se apega também Não só relacionado A cuidar da criança Acaba que eles cuidam Da gente também Sim O apoio afetivo O apoio moral Na hora do desespero Você tem onde correr Você vai ligar Várias dúvidas Quase até O psicólogo da mãe Que acabou de ter neném Tinha uma rotina Saia Fazia tudo na rua E agora tá Parada Não faz mais nada Dentro de casa Cuidando daquela criança É pesado sim A mulher moderna Ela tem outras necessidades Que às vezes As avós até nem compreendem Que a mãe pode ficar Um pouquinho deprimida Nessa fase do pós-parto E às vezes A presença da avó A sogra Ou a mãe da mãe Estando lá É muito positivo Pra ela se recuperar bem No pós-parto E seguir com uma boa Amamentação Uma recuperação E fazer um vínculo Com a criança Que não tem igual Do outro lado Também Claro A gente vai com aquele negócio Tem as sogras Que super ajudam Mas tem aquelas outras Que se sentem mães Que não deixam Nem praticamente A mãe Se acostumar com a criança Porque tudo tá lá no meio É jeito pra tudo Deixa que eu resolvo Deixa que eu faço Deixa que isso Porque eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vai dar banho Eu sei É confuso É confuso Acho que a relação Vai sendo Sinalizada De acordo com O que a família deseja Se a mamãe Como por exemplo Na sua rotina Até na minha rotina Entra muito papel Das avós Isso aí A gente tem que saber Até o limite E a criança Aprender a lidar Com essa realidade Quando fica um pouquinho maior Com seis anos Dez anos E a gente vai Acho que com afeto E com diálogo A gente abrindo aí O espaço certo Para a avó Para o avô Para a mãe Para o pai E a criança Sem muito problema Me pegaram muito disso Em consultório Bastante 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 Dinâmicas familiares Assim que ficam confusas A gente vê bastante Cada vez mais confuso Tem o lado que ajuda E também tem a queixa Do que atrapalha E vocês acabam sendo Psicóloga dessa família Como é que faz Porque, enfim Quando se toma um pediatra Para o médico A gente meio que Precisa ouvir algumas coisas Para a gente aceitar A realidade Porque a gente não está vendo Eu vejo mais difícil A relação de avô e mãe Eu acho que é uma coisa Mais fácil E sogra Porque é laço de família É um afeto Então você Com diálogo Paciência Você acaba colocando as arestas Eu acho que fica Um pouco mais difícil Quando precisa entrar Um profissional Uma babá Uma pessoa que tem Não tem um vínculo Do afeto Do amor É um pouco mais difícil Porque às vezes Ela toma espaço Da mãe Já houveram situações Onde eu já conversei Com alguns pacientes Assim, no sentido De tome posse Do seu filho Ele é seu Não dá babá Esse processo é seu Né? Assim, de chegar em casa Você chegou em casa Assuma seu filho Os cuidados Nem que sejam De 10 da noite Às 11 Mas é horário É seu com ele Aproveite o tempo Mesmo que seja pouco Aproveite o tempo Que você tem Com seus filhos Isso Com mais qualidade De relação Do que quantidade Se é o que você pode dar Em virtude Da circunstância Da sua vida Da sua rotina Mas fazer com O máximo de entrega Naquele momento Da relação sua Com o filho Quanto aos avós Como Então eles É Apararem as arestas Ou dizer Olha Aqui não Tá demais pra mim Porque Como um pai Fala pro filho Olha Não dá Vocês estão Me sufocando Me cansando Me sufocando Eu não dou conta Eu não tenho mais O pique de vocês Eu acho que é a parte Mais difícil E que acaba Desgastando mais um avô É Bem assim Tem Tem filhos Que Não sabem Perceber esse limite Eu acho que assim Tem que ser conversado Eu acho que tudo Vem na questão De entendimento Eu tenho avós Que participam Efetivamente Levam pro consultório Pega Vai Leva Resolve Resolvem Muitas coisas Mas É aquilo Tem um limite E muito do contrário Desculpa Marta Muito do contrário Às vezes A gente precisa Tem famílias Que se desestruturam Sim E a avó Ou o avô Acabam sendo o resgate Pra aquela criança Famílias que Se separaram Ou que são muito jovens Enfim Estão vivendo Algum problema maior Às vezes O resgate Pra aquela criança É justamente Chamar essa avó E esse avô Pra o cuidado Então existem os dois extremos Não só aquele excesso De demanda Pela presença Dos avós Mas às vezes A família Que se desestrutura E esses avós Entrem Pra organizar um pouco O circuito da criança Tem que contar que tem avós Que são os verdadeiros pais Porque filhos de adolescentes Normalmente sobram Pros avós São a referência Pra criança Exato Eu acho até que nesse caso Acaba que Vê E eu já vi Muita criança Que tem mãe Mas chama avô E avó de pai De mãe E a criança chama quase que Pelo nome Como se fosse uma amiga Sim É Da mesma idade Praticamente Assim né Respeitando até mais O avô e avó É uma realidade que a gente vê Sim Eu trabalho também Vê muito No hospital público Pois é Eu trabalho na rede pública também Você vê muito Meninas de 14 anos Com filhos de dois quase 14 anos E não ia querer brincar de boneca A gente Pois é Então Temos que estimular isso né Vivam sua infância Vivam as fases boas Da vida Aproveitem né Igual até tempo Não sei se vocês já ouviram Algum barulhinho por aí Mas eu já estou sentindo um cheiro A gente vai pra um break E a cozinha já está chamando a gente Bebe uma água E volta já com papel e uma caneta Que no próximo bloco A gente volta lá da cozinha Pra aprender a fazer O pudim de Maria Mole Segura aí Voltamos e agora da cozinha E o cheiro já está chamando E eu sei que quando você fizer em casa O cheiro que vai ser Vai passar pela casa toda Vai ser o mesmo que a gente está sentindo aqui Eu estou aqui com a Inamara E ela vai nos ensinar Inamara Eu já nem digo mais sobrenome A gente é Não, tranquilo Intimas Ela é confeiteira E vai nos ensinar a fazer Um pudim de Maria Mole Que ela me prometeu Que era fácil Olha lá hein Vou cobrar É prático Precisa de só 4, 5 coisas? É 6 com água 6 coisas com água Quem não tem água em casa né Tudo coisa fácil de achar Super prático Já pegou aquele papel e caneta Que eu te falei Para anotar os ingredientes Vai pegando Enquanto isso eu digo Que se você não pegou algum ingrediente Ou perdeu algum modo de preparo Pode ficar tranquila Não pira mulher Que está tudo lá no nosso site Daqui a pouco www.boasnovas.tv Vai estar tudo explicadinho lá O que você precisa O modo de preparo Os contatos da Inamara E também Claro Mais uma vez No nosso canal do Youtube Youtube.com Barra boasnovasoficial E lá é bom Inamara Porque dá para dar um play Dar um pause E volta a assistir de novo Dá para assistir tudo com calma Todas as etapas Dá para decorar a receita se quiser Dá Essa então é super prática Então fica tranquila Assiste Aprende Que você vai conseguir fazer Esse pudim de Maria Mole Anota aí então O que a gente precisa Para o pudim Nesse pudim Você vai precisar de Uma caixa de Maria Mole Uma xícara de leite Uma lata de creme de leite E uma lata de leite condensado Esses quatro ingredientes São para o pudim E agora Para a calda do pudim Você precisa de Cinco colheres de sopa De açúcar E meia xícara de água Eu acho que aí O mais difícil de achar É a Maria Mole É não Hoje em dia é super prático Fácil Parte de gelatina Tem Essa é uma dica boa Inclusive tem Maria Mole De vários sabores Ah é Pode fazer com esses de sabor Tem de coco Tem de morango Tem vários sabores Até de chocolate já tem Tem vários sabores A Maria Mole E aí pode usar esse de sabor Pode Não tem problema Dá um gostinho também bacana Já muda também a base Então vamos lá Como é que a gente faz Aqui eu comecei Só com uma caldinha simples Açúcar Água Derreteu É aqui eu mantive o fogo alto Mas é tranquilo Tem uma hora que o açúcar começa Dá uma caramelizadinha assim Fica um pouquinho marrom E aí você joga a água Tranquilo Aqui já tá pronto Ah então a água Só depois que o açúcar Começar a ficar marrom Sim Ele vai começar a caramelizar Aí pode jogar água Tem gente que pode se assustar Porque ele fica E fica um pouquinho empedrado o açúcar Mas tranquilo Não tem problema Pode até reduzir um pouco o fogo Diminuir um pouco o fogo Pra poder manter mais tranquilo E não perder o ponto Legal, legal Agora a calda Vou botar aqui na minha forma Gente, essa calda Foi só isso que ela fez Mas desde o último bloco Eu tô sentindo o cheiro dessa calda E eu não preciso dizer pra vocês Que tá muito bom Quem quiser mais calda É só aumentar a quantidade de açúcar Água Mas eu Pra esse pudim Eu creio que essa quantidade Esteja Suficiente Suficiente Beleza Mas já pode botar Mesmo que os outros pedaços Estejam prontos Porque ela eu deixo um pouco mais líquida E aqui é muito rápido agora Ah, legal, legal Já vai misturando assim Pra ele espalhar, né? Só mesmo em base Deixa pra gente poder não perder Mas depois quando vira Ela vem numa boa Ah, legal, legal Eu deixo ela um pouco mais líquida Gente, eu preciso confessar Que pudim não é uma coisa Que eu sou muito boa Toda vez que eu faço A calda gruda Quando eu viro Quebra tudo Eu confesso que o tradicional Eu deixo pra minha sogra Olha aí Que é o forte dela Mas assim Este aqui é a receita Este é meu, né? De mames E aí já ficou comigo A gente sempre fez lá em casa Aqui, ó Uma xícara de leite E a caixinha da Maria Mole Não é muita coisa, né? Só um potinhozinho É, só o sachezinho mesmo Da Maria Mole É uma receita também fácil Se você quiser dobrar ela Pra fazer Ah, legal Aqui nessa minha forma Ela não vai ficar tão alta Aham Mas se você quiser Que ela fique bem alta Dobra, né? É só dobrar as quantidades Tanto de calda Quanto dos outros ingredientes Numa boa Que ela fica perfeitinha Não tem problema algum E é um pudim Que não vai ao forno Daqui a gente vai bater Os outros ingredientes Vai colocar aqui E vai pra geladeira Olha Quanto tempo na geladeira Pra ficar pronto? Ah Assim Mas digamos que Três horas Duas, três horas Legal Então até pouco tempo também, né? Ou seja Se você fizer mais ou menos agora Depois que o espaço feminino terminar Ainda dá pra comer no jantar Dá Com certeza E dá pra fazer pro Dia dos Pais É Dia dos Pais E todas as outras Datas aí Que aparecerem Se você conseguir fazer isso aqui Vai já ser o A sobremesa das datas Fechidas Ah, Natal É ótimo Porque é prático Quando a gente tem que levar Alguma receita pra família É É algo super prático e rápido Amara, você é mãe? Sou mãe De? Dois Dois Qual é o papel dos avós Na sua família? Total Assim Porque a minha sogra Agora tá lá com os dois Tenho até a perna dela Coitada Porque são dois furacões Eu tenho dois agitadinhos Eu não tenho filhos calmos Ah, mas é sinal de saúde, né? Muita saúde É que nem a minha filha Toda semana a unha tá enorme Eu falo Minha filha Que união Parece que eu nem cortei sua unha Mamãe Isso é saúde É Nossa, é muita saúde Lá em casa Todos são bem agitados O menor tem nove meses E só quer ficar em pé Quer fazer tudo Que o irmão mais velho Vovó forte, né? É Quer fazer tudo Que o mais velho faz Acha que não tem limite Pra ele Já tá cheirando É Esse é de coco? A Maria Mole tem um cheirinho Mesmo de coco Ah, então acertei Vai ver que Gente, cheiro bom Vocês não estão entendendo Aí ela vai ficar misturando É, aqui vai ferver um pouquinho Aqui, ó Ainda não levantou Não pode parar de mexer Ou pode só deixar É, porque como ela tem uma base gelatinosa Se a gente deixar Ela vai formar uns gruminhos Vai grudar, né? E não é legal Porque essa mistura aqui Não vai bater Essa mistura aqui A gente só vai misturar Com a que eu vou bater ali No liquidificador Tem que esperar Mexendo sempre Esperada a fervura Às vezes eu faço Uma pequena pausa aqui Só porque O leite, quando você para Ele já vai subindo Mais rápido a fervura Gente, tá cheirando Esse negócio Minha boca tá enchendo Agora a fervura Tá começando a aparecer, hein? Pois é Olha só E aqui, claro Parece que é pouco Mas só tem dois ingredientes A gente já vai botar Muita coisa E essa panela É uma panela grande, né? É Aqui a panela É bem maiorzinha Eu ainda uso uma menor Normalmente eu faço em leiteira Olha Porque eu vejo o leite Eu tenho um pouco de medo Do leite que ele sobe Mas assim Aqui a gente vai controlando É, isso é uma dica legal, gente O leite sobe Então não vai dobrar os ingredientes Triplicar numa panela Muito pequena Em qualquer panela, é verdade Porque senão você vai ter problema, né? Pois é Ó, vem ver como já tá Começando a ferver aqui Olha só Dá pra mostrar? Bora ver Ó Tá começando a ferver Olha E eu não sei se a câmera Conseguiu sentir o cheiro Tu tá sentindo esse cheiro aí? Tá, né? Tá bom, né? Hum Aqui já tá ótimo o ponto Ó, já ferveu já, ó Começou a subir Deu a fervura Pode tirar, então Pode, tranquilo Sobe muito, realmente Sobe, sobe rápido Ele sobe bem rápido Então Eu vou só passar Pra essa outra panelinha aqui Então deixa Eu fico misturando O que que eu faço aqui? Não, eu vou passar ela pra cá Só pra que aqui já Vou passar pra cá Só pra dar uma Não ficar tão quente Quando a gente misturar Os outros ingredientes Ah, já vai esfriando, né? É, aqui eu vou botar Numa panela Mas não tem necessidade Pode ser num bowl Você pode misturar Em qualquer um O que tiver, né? É, tranquilo Parece que já tá criando Uma consistência aqui Não tá? É, porque foi o que eu falei Como ela tem uma base Gelatinosazinha Ela já vai Aqui, ó Agora é super simples Quando esfriar Vai dar mais consistência aí Vai Aqui, ó Vou botar o creme de leite No liquidificador Mais prático Impossível Não Até agora tá mole Dá até pra tentar fazer em casa, hein? Dá pra chegar amanhã Com a filha e fazer Dá, dá E ela vai curtir Tá vendo? O meu adora ir pra cozinha E o melhor é que não tem que ir Pro fogão Então não tem aquela preocupação, né? Normalmente o fogo É, o que tem do fogo É muito rápido E aí com auxílio É tranquilo Creme de leite E leite condensado Uma mistura boa É, meu pai fala Que quando vai Creme de leite E leite condensado Não tem erro Acertamos, então Precisa ter erro Agora vai fazer Só um pouquinho de barulho Sem problema, não Barulho é a alma Da casa de quem tem criança, né? A gente bate mesmo Só pra fazer uma mistura mais Pudi não leva nenhum ovo Nada Nada A liga vem mesmo da Maria Mole Da Maria Mole Hoje em dia O meu primeiro filho Ele é alérgico a ovo Ah, tá explicada essa receita Apesar de que A receita é antiga Mas assim A gente passa a se preocupar Um pouco com as coisas Ele não liga muito Pra doce não Tá com o pé Que bom É, ele não gosta muito não Mas assim A gente se preocupa Um pouco com as coisas, né? A gente fica Chega nos lugares E pergunta Se vai ovo Se não vai Acaba que a família inteira Se readapta, né? Essa nova realidade Todo mundo Pra tudo A gente chega Qualquer coisa Se for diferente A gente logo pergunta Vai ovo? Não vai ovo? A gente vai tirar isso daqui Claro Pra quem tá em casa Poder acompanhar melhor O que a gente tá fazendo Tranquilo Aqui, ó Nada demais A mistura da Maria Mole Com leite Gente, tá cheirando muito Esse negócio Pelo amor de Deus Só coloquei a mistura Agora do leite condensado Com o creme de leite Que a gente bateu Vou dar só mais Vou trazer, claro Parte importante aqui Pra perto da gente, né? Pronto, pode pôr aqui Já deu até uma Endurecidinha aqui, né? Mas não tem problema Quando for pra geladeira Depois ela já vai Deu uma endurecidinha Pois é, agora, ó Tá murninho Lá vai, gente Pronto Ah, mas deu até que Meu Deu bastante coisa Rendeu bastante, né? Desse jeito Pronto Prontíssimo Aí vai pra geladeira E a gente tem uma mágica Na geladeira, gente Ah, é Vocês não sabem o que acontece Quando a gente põe uma receita Assim na geladeira Ela já sai Assim, olha Tcharam Prontíssima Olha Como Ficou Pelo amor De Deus Quero que esteja gostoso Com certeza vai estar gostoso A gente vai pra um break Já já a gente volta Com mais espaço feminino E a gente também Vai daqui a pouco Experimentar como ficou, né? Porque ninguém é de ferro Segura aí Voltamos com espaço feminino E eu sei que a gente não falou Então você não sabe em casa Mas Juninho que está aqui com a gente Descobrimos que tem nove dias Que ele virou pai Então ele está no olho do furacão ainda Mas alegria Transbordando aí, né? Conta um pouco aí Dessa primeira experiência Alegria Completamente, né? O que você comentou No programa a respeito Da cólica Então Tudo isso Eu estou passando agora E vejo a tamanha importância Dos avós Tanto na questão Da experiência Porque eles cuidaram dos filhos E agora ajudando Nos filhos dos filhos Eu acho uma questão Muito importante nisso É a questão família De trazer os valores da família Para dentro de casa, né? A internet e tudo Com a globalização Tem muita coisa lá Que serve e que não serve Então a questão família É o alicerce Então a importância dos avós Eu, digamos lá A minha família Eu cresci até hoje Quando eu vejo os meus avós É, benção avô Benção avó Aquela questão de Respeito O respeito é o outro, né? Eu achei legal O que tu falou, Juninho Porque é bem isso mesmo Os valores que a gente vai passar Para o nosso filho Claro que quando ele é um recém-nascido Pode parecer que as coisas não Mas os laços são criados Nesse primeiro momento mesmo, né? Sim E o que a gente ensinar Vai ser o que a criança vai levar para a vida E esse primeiro momento Ensina muita coisa Não só para a gente Mas também para a criança, né? Modelo, né? De relação, né? Minha filha, ela comenta Mamãe, quando eu for mãe Você vai cuidar de mim Igual a vovó? Ela fala isso Então, assim É bacana Você vê o efeito positivo, né? Da avó na criação Na ajuda É bacana Tem também aquela, né? Mamãe, quando eu era pequena Era assim Era não sei o que Era assado Mas eu acho importante a gente Falando muito de primeiro momento De primeiro choque Recém-nascido Mas também a criança vai crescendo E aí os papéis vão mudando, né? Em todos os sentidos E a gente passa a ter uma relação diferente Não só com as crianças Mas com os avós, né? Mas aquele negócio de quem vai ficar na madrugada Quem vai levar na escola Quem vai buscar para ir para a natação Quem vai levar para passear no filão de semana E eu acho importante a gente tentar entender E continuar integrando esse avô e essa avó Nessas atividades, né? Porque era bom quando a gente estava no desespero da madrugada Ter o avô e a avó, né? E simplesmente esquecer depois que cresce um pouquinho Que o desespero passou também é um fator complicado, né? Sim, sim E assim, participar e fazer atividades de lazer, né? Viagens também, né? Saídas como você falou Não ficar só com a parte ruim Também com a parte agradável da relação É que está se construindo aí E depois os avós vão envelhecer Envelhecer e passar fases mais delicadas E essa criança já vai ser um adolescente, um adulto Que vai poder colaborar com a continuidade do cuidado Para esses avós Isso vai ser natural Porque ela sempre viveu nesse ambiente Da avô e da avó ajudando E desse afeto Que não vai ser uma coisa forçada, né? Eu tenho uma pequena em casa, de dois anos É neta? Neta Ai, que delícia Ela mora comigo Então você pode dizer um pouco Do que mudou na tua vida Porque filho é uma coisa, o neto é outra Sim, muda tudo, né? Primeiro que, assim Filha é casa A casa fica Em silêncio Aí volta todo mundo para dentro de casa E vira Tem a bagunça Mas é uma bagunça gostosa, né? Fazer massinha Fazer massinha Tudo que tem lugar Cara, eu vejo muito isso com a minha filha Se eu fizesse com o meu pai O que a minha filha faz Eu morria, eu acho De jeito nenhum Mas eles acham sempre, tá? É, né? Eu escuto isso sempre É, agora pode, né? Eu não podia Agora pode Tudo pode Como é que pode? Muda muito, né? Muito, muito Muito Mas é muito gostoso, né? Porque quando eu chego Ela fica Vou fofinha, vem Vamos brincar de cabaninha Imagina Brincar de cabaninha E se enfiar debaço da coberta Brincar, brincar E vai, né? E vai Vai Eles conseguem arrancar da gente As coisas que a gente nunca faria sozinha, né? Eu vejo o meu esposo falando com a minha sogra Mãe, você não pode deixar Eu vou te fazer isso contigo Ela, minha filha Eu já te criei Agora vocês Criam a filha de vocês Deixa eu brincar com ela E o gostosinho Quem é Quem é A boneca da vovó? Helena Quem é o amor da vovó? Helena Traz de volta Meu pai falava muito Eu tenho uma filha Mas eu tenho dois irmãos E cada um tem um casal Então são cinco crianças A mais velha tem seis O mais novo tem nove meses Então tem de tudo Mais ou menos próxima idade E o meu pai falou Olha, eles me resgataram da crise Daquela crise da meia-idade, né? Meus filhos me trouxeram de volta daquilo É um mecanismo também Não só do avô trazer de volta a referência da criança Mas a criança também trazer a referência da pessoa, né? Sim, com certeza E eles acabam os avós tendo que se reciclar em conceitos, né? O que é isso de Google? O que é isso de YouTube? O que é isso? O que é isso de achava que nunca mais ia ter que guardar dinheiro para ir para a Disney? O que é isso de WhatsApp? Eles começam a ter que fazer parte desse universo tecnológico E é muito positivo Porque aquela pessoa que já estaria, assim Se colocando há uns 20, 30 anos atrás Ela ficava à margem, né? Hoje ela está muito mais inserida Então a questão de adoecimento é menor De tristeza, depressão A gente vê hoje muitos idosos que dão cancerem muito novinho Nossa, muito? E isso é o que mantém os vivos, né? E a expectativa de vida aumentou A juventude, né? De volta para a vida que estava naquele terreno morno A criança é muito bom Essa é que é a verdade, né? Infelizmente a gente está começando a caminhar Para o fim do nosso programa Mas eu achei fantástico Porque aqui a gente descobriu Tem pediatra, tem psicopedagônia Mas também tem mães Tem mães de crianças maiores Tem mães de crianças menores Tem vó Tem olho de furacão Entendeu? Nove dias de filho Então a gente conseguiu dar um apanhado Geral Mas assim, quando o bom relacionamento De um avô e de uma avó Começa nessa idade nova Vai para sempre, não é não? A gente consegue ver hoje Pessoas adultas e até E um bom relacionamento que durou para a vida inteira E como isso é saudável E eu acho que quase até mais para a gente Porque a referência que a gente cria Por exemplo, minha filha é Ruth Ruth era o nome da minha avó Entendeu? E com muito orgulho Porque ela era uma mulher extraordinária E poder ter o privilégio de dizer A sua avó era essa mulher Entendeu? Eu acho que esse é o legado que eles deixam para a gente Com certeza O papel da bisavó, das avós Das matriarcas fortes A gente tem que cultivar Eu acho que é um papel antigo Mas que merece resgate Na sociedade, manutenção e agradecimentos Porque são pessoas sábias e presentes na vida da gente Desde a época das bisas e das avós E vai perpetuando as gerações Eu acho que a maior coisa que eles nos ensinam é respeito Com certeza Porque o jeito que a gente trata os nossos pais e avós Acho que está caindo em esquecimento E trazer de volta esse pulso E essa história para os nossos filhos Eu acho que é uma coisa que vale a pena Infelizmente a gente já vai tendo que terminar o programa Mas eu queria abrir um espaço para vocês darem considerações finais Eu acho que os avós Eu acho que a família em si Precisa de um resgate Tem conceitos Tem virtudes Que estão se perdendo E eu acho que a gente Precisa tentar Fazer com que isso Não fique no esquecimento Respeito Amor Ajuda Sempre colaboração Como você disse Você está aqui Porque a vovó está tomando conta Então Respeito Eu acho que é mais ou menos assim É assim Eu como pediatra Valorizando mesmo E agradecendo Acho que em nome de todas as mães pediatras E não pediatras Que trabalham fora Que tem uma carreira Muito em prol dessas mães fortes Dessas avós fortes E o papel da avó é positivo De forma alguma negativa E ajuda sim A ter segurança E estabilidade nas famílias Eu queria fazer um agradecimento Super especial então A Marta A Carla A Inamara Pela presença também Obrigada E ao Juninho Vocês fizeram aí A nossa sala E a nossa casa Ficar mais florida hoje As portas estão abertas Por favor Voltem sempre E a gente vai ter que terminar O nosso programa por aqui Espero que você tenha curtido Um troféu Para você Vô e vó Que participam da vida Dos seus netos Saudavelmente Vocês São muito especiais Não só pela ajuda Que vocês dão Mas por serem Vô e vó Dos nossos tesouros Que a gente Confia A ajuda De vocês Para cuidar E para cuidar Do nosso tesouro A gente termina com Música Música Rei Davi Do CD Geração Salva Até o próximo Espaço Feminino Eu faço parte de uma geração Escolhida para guerrear Não tenho medo Não tenho medo desta guerra Pois meu Deus comigo sempre está Eu sou mais que vencedor 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 Eu canto como rei Davi Eu danço como rei Davi De novo como rei Davi Eu canto como rei Davi Eu danço como rei Davi De novo como rei Davi Eu faço parte de uma geração Escolhida para guerrear Escolhida para guerrear Não tenho medo desta guerra Pois meu Deus comigo sempre está Eu sou mais que vencedor 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 Eu canto como rei Davi Eu danço como rei Davi Eu danço como rei Davi De novo como rei Davi Eu canto como rei Davi Eu danço como rei Davi De novo como rei Davi Eu pulo como rei Davi Eu pulo como rei Davi De novo como rei Davi Eeeh